e como roubo como não você não fez isso como roubei a namorada do meu amigo e não sei não fez e-mail é grande puta e-mail é gigantesco você tá de zoeira com a minha cara você tá aí de zoeira que você tá bom vamos ler e vamos vamos trocar a música ai vamos lá mef meu nome é matheus e tenho 20 anos já que enviaram um e-mail sobre amor vou enviar um também puta com esse título não acredito mas vamos lá um amigo meu estava namorando com uma outra amiga minha eu conheci eles há pouco tempo antes de começar a namorar então eu acompanhei todo o relacionamento deles me aproximei muito de ambos virei amigo quase um conselheiro para eles eles são mais novos do que eu eu sempre estava lá com eles jogando conversando e ajudando quando eles mais precisavam porém eu comecei a conversar e ajudar muito essa minha amiga nós nos aproximávamos cada vez mais até que então eu percebi que estava apaixonado por ela mas não falei ela afinal já estava namorando com meu amigo eu escondi esse sentimento até que então neste último domingo ela me mandou uma mensagem no whats dizendo que estava mal porque estava namorando meu amigo e gostando de outra pessoa mas que belo não é mesmo como o mundo é uma fábula por isso estava pensando em terminar com esse meu amigo ela me explicou toda a situação eu fiquei confortando ela dizendo que ela deveria fazer o que ela achasse que a faria mais feliz também disse que ela não tinha culpa já que não somos nós que decidimos porque em nosso coração se apaixona disse ela daí ela disse que a pessoa pela qual ela estava apaixonada era eu ai jaime os dois jaime se gostaram no fim ela teve o que é isso matéus você tá maluco olha esse matéus coitado do leo que isso matéus você tá maluco bate nele leo você tá doido olha o cara olha isso bate nele não bate nele pô tá maluco cara roubei sua namorada bate nele olha o cara velho 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 Tchau, tchau.